Hoje a gente está celebrando aqui, em parceria com a TAP do Nestor Koch, presidente da TAP Maintenance and Engineering, aqui de Porto Alegre, a gente está celebrando essa ação que nada mais é do que emprestar apoio ao trabalho valoroso, trabalho único, especial, insubstituível, como a Ayrton Senna, que a Viviane lidera, que a Viviane pilota, que é o trabalho que o Instituto Ayrton Senna faz desde 1994. Eu acho que mais do que uma soma de pontos, vitórias, pódios, pólis, três campeonatos mundiais, o Ayrton deixou um legado de valores. E esse ano a gente está celebrando todo esse legado incrível que o Ayrton deixou para todos nós e também os 20 anos do próprio Instituto Ayrton Senna, que nasceu logo depois da morte do Ayrton, como uma expressão, um desejo que ele teve, expressou um pouco antes do acidente, que ele gostaria de ajudar crianças, que ele gostaria de dar para elas uma coisa que vocês aqui tiveram, com certeza por isso vocês estão aqui hoje. Quando eu tivemos, o próprio Ayrton teve, que se chama oportunidade. oportunidade, oportunidade, não que se crie, mas porque vem alguém, abre uma porta, e a principal porta que nos abriram foi de ter educação. Nós recebemos educação na família e na escola, uma escola de qualidade, que é o que nos trouxe até aqui hoje. E isso, infelizmente, ainda é exceção no Brasil. Ainda a grande maioria das crianças brasileiras até estão numa escola, mas estão numa escola de má qualidade, que não dá essa oportunidade que nós tivemos. E é para isso que o Instituto nasceu. Então, eu queria agradecer a todos vocês o carinho por estarem aqui, num dia muito especial para nós. Um dia onde a gente está vendo um gesto de uma empresa importante no país, um gesto de homenagem, de reconhecimento a uma pessoa que deixou todos esses legados. E eu acho que essa homenagem ficou absolutamente sensacional, ficou assim, incrível. Eu acho que todo mundo que voar naquele avião vai ter um imenso orgulho, vai sair, tipo, hoje eu voei no avião do Sena, sabe? Já estou aqui, estou indo para Porto Alegre, estou indo para, sei lá, Salvador, no avião do Sena. E quem vai permitir essa experiência é a Azul. E eu acho que dá o exemplo de que a gente pode ajudar o país a partir do que a gente faz. A gente precisa virar babá de criança, a gente não precisa virar qualquer outra coisa. A gente pode ajudar a partir da nossa própria área de atuação, e o que a Azul está fazendo é mostrar isso. Eu tenho a dizer que nós, TAP Manutenção e Engenharia, uma empresa com 2.300 funcionários, temos uma base de manutenção muito forte aqui em Porto Alegre, uma outra no Rio de Janeiro. Desde o primeiro voo da Azul, que estamos juntos com a Azul, seguindo passo a passo, manutenção de toda a frota da Azul. E cada vez mais estamos juntos agora no projeto dos novos voos internacionais, que vem aí pela frente. E nós, como brasileiros, não podemos homenagear o nosso grande ídolo, o nosso grande rei, o nosso homem que alegrava os nossos domínios. Viviane, não tenho nem palavras para agradecer, permitir a TAP estar junto com vocês nesse projeto. Em homenagem aos 20 anos do legado de Ayrton Senna, Azul batizou sua aeronave Embraia 195, matrícula Papa Romeo Alfa Yanke uniforme de Senna Sempre. É o hashtag que está valendo a partir de agora. E com isso a gente dá a luz verde para a largada da celebração de 20 anos de legado do nosso imortal, do nosso único Ayrton Senna. O herói que se foi, agora mantido a chama viva dele, mantida pelo trabalho da nossa heroína, Viviane Senna. Ayrton Senna Ayrton Senna